Isso aí é uma resposta que a segurança precisa nos dar. Quando eu digo a segurança, é o nosso secretário de segurança pública que afirmou em alto e bom tom de que nós estamos tranquilos. Tranquilo está aqui agora, a prova, uma loja totalmente destruída. Pois é, Graciane, hoje são 4 de fevereiro de 2018. Essa data nos traz algumas lembranças tristes. Quais, dentre elas, o caos que foi instalado no estado do Espírito Santo no ano de 2017? Nós já estávamos achando que não mais voltaríamos a ter essa liberdade. Mas hoje nós temos essa sensação de liberdade, pautada num monte de mentiras. Mentiras essas que algumas autoridades têm imposto para essa sociedade, de que está tudo tranquilo. Mas a minha maior preocupação, Graciane, é que algumas lideranças comunitárias querem que usemos as redes sociais para mentir e dizer que está tudo bem. Mas está tudo bem? Não. Não está tudo bem. A nossa polícia militar está enferma. E os nossos líderes estão tentando acabar com esse nome, manchar esse nome, dessa honrosa polícia militar. Vários dos meus amigos estão trabalhando com o bolso recheado de remédio, taja preta, e com medo de se licenciar e ser punido. Muitos já estão embaixo da terra, porque tentaram contra a própria vida e foram ceifados dessa terra. E aí, Graciane, você vê alguma resposta real do nosso estado para com a sociedade? Não. Só vejo eles mentirem. Mas nós não vamos nos calarmos diante dessas atrocidades. Um ano se passou. Quando alguém bota a cara para falar a verdade, levanta um monte de gente achando que... Quem é que você minta? Vamos dar o nome aos dois, né? Isso aí. Quem é que você mente? Quem é que você não mostre a realidade? Já que acha que o povo tem que deixar de ser enganado e abrir o olho e ver realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo. Aí depois, para amenizar, liberou cinquenta e poucas viaturas para setenta e oito municípios. De dia temos helicópteros rodando, um monte de coisa e à noite uma viatura velha, com volante quebrado, banco rasgado e policiais doentes trabalhando. Acorda a sociedade. O governador do estado do Espírito Santo não está preocupado com serra, não está preocupado com a segurança do povo, coisa nenhuma. Mas agora vai aparecer porque vem reeleição. Mas eu quero ver pessoas cobrarem do governo, não é só em época de eleição, não. É nos setenta, nos trinta dias do mês, nos doze meses do ano. Tá ok? Vamos ver o que nos aguarda. A nossa delegacia de Jacaraípe, há mais de dez anos nós estamos esperando ela funcionar vinte e quatro horas. E é só promessa política. Nós estamos só esperando, mas cadê as mudanças que nada vem? Então temos que mostrar sim a realidade. Mas está tudo bem. Vamos pedir a Deus que melhore e que a nossa polícia militar vença mais essa guerra sem serem punidos. Um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau